Tá visto com Renan Gardini Sexta-feira você não foi para Parintins para curtir o festival Por inúmeros motivos, ou você não curte tanto Ou não deu vontade, ou não teve grana, ou tem que trabalhar Enfim, você não foi, você que está aí ouvindo a gente agora E a gente vai te dar a opção, claro, de todas as sextas-feiras De você curtir um programa mais light, mais tranquilo Mas ainda assim, um programa muito bom Que é, quem sabe, você curtir um bom filme, curtir uma boa série Enfim, para maratonar E quem dá essas dicas aqui na coluna, está visto É o Renan Gardini, que já está conectado Hoje via telefone, tudo bem Renan? Bom dia para você, como é que você está? Tudo certo, bom dia Rafael Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo muito bem O áudio está ok? Está ótimo, está limpinho para você passar as informações Aqui para a gente O Renan, hoje, o que você traz aqui no Está Visto É uma série, uma dica de série Que é um spin-off de uma grande série De um grande sucesso Que foi o Breaking Bad Com esse spin-off, o Better Call Saul Fala para a gente aí, meu amigo O que é, do que se trata E o que quem vai acompanhar pode esperar Quando eu comecei a ver Breaking Bad Aliás, quando eu terminei de ver Breaking Bad Eu pensei que não tinha propósito nenhum Em fazer mais uma série naquele universo Achei, ah, fechou tão redondinho Para que que vai fazer mais coisa? Para dar chance de estragar E eu, às vezes, é muito bom estar errado, né, Rafa? Nossa, cara Verdade, verdade Eu virei fã número um de Better Call Saul Já na primeira temporada Tinha uma galera que reclamava um pouco Dizia que era mais parada Mas acho que as pessoas têm que entender Que Better Call Saul não é Breaking Bad É uma série diferente Ainda é um drama criminal Só que dessa vez, ao invés de a gente acompanhar Uma pessoa que produz drogas, né, metanfetamina A gente acompanha nada mais do que um trambiqueiro Que é o Saul Goodman Que no Breaking Bad era o advogado deles, né Que sempre conhecia um cara Que conhecia um cara Aquele cara Sleazy, sabe Que sabia se portar com criminosos Tinha menos medo de criminosos Do que da própria polícia E ele ganhou sua própria série Era um grande personagem em Breaking Bad E mostrou por que ele mereceu ganhar essa série, cara Better Call Saul teve suas seis temporadas Acabou, eu acho que no final do ano passado Foi no início desse ano Não lembro direito E acabou, assim No mesmo nível de Breaking Bad, cara Uma pena que não falaram tanto de Better Call Saul Seis temporadas Quanto, qual é o tempo por episódio Só rapidamente pra fazer esse serviço aqui, Renan? Ah, uma horinha por episódio Entre 45 minutos e uma horinha Dá pra assistir legal Cada temporada tem dez episódios A última é um pouquinho maior, né Que foi dividida em duas partes Aquele negócio que a gente tá acostumado a ver agora Com as séries atualmente Cheia de personagens extremamente carismáticos Se você viu Breaking Bad Você vai pegar muitos easter eggs Tem muita coisa ali que vai Vai botar um sorrisinho na cara dos fãs e tal Você não precisa ver Breaking Bad Pra assistir Better Call Saul Mas eu aconselho fortemente Não só por Breaking Bad ser uma série excelente Mas pra melhorar a sua experiência Vendo o Better Call Saul Muito bem Show de bola Tá aí a dica do Renan Gardini Tá visto? Tá visto Boa Valeu, Renan Gardini Trazendo aqui as dicas pra gente Na Band News Difusora FM Abertura 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 Abertura